As pessoas que você admira e que te inspiram hoje, elas têm algo em comum. Elas colocaram o ato de compartilhar na sua rotina. Não mantém o seu trabalho em segredo. Ressignifica isso. Ah, mas eu não gosto de ficar publicando, não sei o que, eu não tenho tempo. Tá bom, mas é a mesma coisa que você está mantendo o seu trabalho ali em segredo. Então, a primeira coisa é como você vai se tornar encontrável. Gente, e o lugar que a gente vai se tornar encontrável vai ser diferente de uma pessoa para outra. Eu tenho alunas que estão bombando só no LinkedIn, por exemplo. Não conseguem dar um foco muito grande no Instagram. Só que o que eu recomendo é que, mesmo que a sua atividade forte seja no LinkedIn, não deixe o seu Instagram esculachado. Não deixe ele de uma forma que queime o seu fio. Porque o Instagram é a mídia de maior penetração. Então, se alguém for querer dar uma olhadinha em quem é você, normalmente ela vai no Instagram. Ou ela vai olhar quem é você no Instagram também, mesmo tendo lido um artigo seu no LinkedIn, ou vendo que você é forte lá no LinkedIn, ela vai olhar também no Instagram. Porque como o Instagram tem esse viés um pouco mais pessoal, esse viés mais de marca pessoal mesmo, humanizado, quem é a pessoa nas duas facetas, ou nas várias facetas dela, pessoal profissional. Então, as pessoas, antes de contratar, elas não querem só ver, a pessoa é top, foda, eu vejo ela lá no LinkedIn. Não, ela quer ver, mas será que ela é chata? Mas será que eu gosto da voz dela, da energia dela? Então, o Instagram, ele sempre vai ser complementar nesse aspecto. O Facebook, hoje em dia, depende do país. Aqui em Portugal é muito forte e depende do seu público também. Tem muita gente que ainda usa comunidades do Facebook fechadas. Eu vejo, no mercado de marketing digital do Brasil, o Facebook, ele está muito para entregar, para fazer essa entrega e para fazer anúncio. Porque o orgânico você não conta. Pergunta para o seu cliente, pergunta para a sua persona, se ela vai lá fuçar você, o seu nome, digitar o seu nome no Google, no Facebook ou no Instagram. Eu garanto que é no Google e no Instagram. Não dá para separar o pessoal do profissional, não dá muito, não. Você não é obrigada a abrir o que você não quer abrir, da sua privacidade, da sua vida. Não é isso quando a gente fala que tem que mostrar a vida pessoal. Não é isso. Você tem que usar isso de uma forma muito estratégica. Lá no curso de marca pessoal, muitas alunas minhas que tinham essa crença e essa resistência mudaram completamente. Eu vejo, dou parabéns, porque cada uma dentro da sua medida sabe conectar muito mais com a audiência hoje. E aí